E aí, seja muito bem-vindo ao vídeo. No vídeo de hoje aqui, vamos estar jogando aqui, né, iniciando pelo Fortune Dragon, tá bom? E ao decorrer do vídeo, a gente vê o que dá pra poder fazer. Se dá pra continuar aqui no Fortune Dragon, ou se a gente vai pra algum outro jogo, tá bom? A nossa banca aqui, né, tá com a faixa aí de 7.658, tá? É a banca que a gente vai estar iniciando hoje aí. Quem não tá assistindo os outros vídeos aí, assista, tá? Porque a gente tá alavancando, né, tentando alavancar essa banca aqui, de alguma forma, neste canal aqui, ok? Então, assiste os outros vídeos lá que você vai entender o valor, por que que tá neste valor aqui, essa banca, ok? Vamos tá iniciando aqui, com a bet mais baixa aqui, e vamos tá dando aqui uns 30 giros automáticos aqui, pra poder tá dando uma aquecida aqui no joguinho aqui, beleza? Então, vamos lá, vamos ver se a gente consegue, tá chegando aqui, né, ó, o dragãozinho, ele falou sim que ele quer pagar hoje pra gente, ele quer tá mandando a grana pra gente hoje, show de bola. Então, vamos ver aqui se esse dragãozinho realmente vai fazer a gente forrar. É o seguinte, vamos tentar chegar aqui, né, pelo menos aí, né, na faixa de 8,800 aí, entendeu? Pra gente poder tá alavancando a banca aqui, tá? Essa casa que eu tô jogando nela, gente, é uma casa que realmente paga certinho, sem nenhum tipo de problema, sem taxa, sem barrinha, tá? O link dela eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados, pra caso você queira também fazer os seus testes, tá? Fazendo sua diversão aí, né, tendo seu entretenimento, tá? Aqui também, né, uma casa que realmente paga da forma correta, tá? Até deixei as provas de pagamento aí, né, dos saques que eu já fiz nessa casa, tá bom? Então, lembrando sempre que isso aqui é um jogo, tá bom? Aonde você pode ganhar e aonde você pode perder, sim, todo o seu dinheiro. Então, sempre jogue com muita responsabilidade, tá bom? Não vai caçar, tirar dinheiro de água, de luz, sua compra do mês pra poder tá jogando aqui, não, ok? Então, ó, a de 1 em 20 aqui não foi tão bom assim, mas também, né, foi mal ou menos, foi mal ou menos. Então, vamos fazer o seguinte aqui, mais 30 giros aqui, a de 2. E depois a gente vai tá utilizando a estratégia que eu tô vendo fazendo as outras aí, que é intercalando bastante as bets, entendeu? Nos primeiros vídeos aqui no canal, eu usei muita estratégia de ir escalando, né, as bets, né, começando com a bet mínima mesmo, vindo aos poucos. Só que, como eu quero crescer essa banca de uma forma um pouco mais rápida, então, eu já tô pegando essas bets um pouco mais alta aí. Vamos lá. É, gente, de 2 reais não é tão alta assim, mas, né, ó, já vai pagar 40 contas. Ó, show de bola, entendeu? A gente começou aí com uns 7,658, olha ali, ó, olha, novamente, olha só pra você ver. Então, tá dando aqui pra poder ter um lucrinho. Tá bom, a betzinha de 2, tá bom. A betzinha de 2 tá bom. Lucrinho, mais de 40 conto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. e aí 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 o pode vir stand dragão também de wild aí também aqui ó 1660 maior bom ganho até agora ó 1760 maior bom ganho ? . . . . . 300 agora 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 tô vendo que você é um dragão da responsa o 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 tô saindo aqui vou ali para o outro joguinho esse aqui não vai pagar não beleza estamos aqui no dragon tiger vamos começar com as batizinhas de dor real e vamos lá vamos ver se esse aqui vai ser melhor do que que outro lá porque eu vou falar consigo e que isso o 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 cadê os múltiplos desse negócio cadê os múltiplos desse negócio você tá de sacanagem esse jogo não é tão ruim senão né já vi tanta gente jogando esse negócio aqui consegui tirar uma graninha boa nesse jogo você tá maluco você tá maluco você tá maluco manda um multiplayer isso 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 vou sair fora tá muito ruim beleza vamos lá vamos iniciar nessa aqui mesmo é vamos iniciar nessa aqui já pode ser vamos vamos lá vamos vamos minha filha não vem me roubar não que já fizeram seu papel de já vamos faz ligações bacanas aí pra gente gente eu vou um vídeo que gravei aqui no canal aqui que você viu que nó pagou bastante viu foi ele que fez minha banca chegar a oito mil entendeu vamos dar oportunidade dela hoje fazer isso novamente e olha que aquela aquela etapa lá eu acho que ele saiu a banca acho que a minha banca tava de cinco mil e ela fez chegar a oito e aí usando mais dois escarte a mano ligou que um vídeo ali e 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 pegar de 12 manda os skaters para gente manda os skaters precisando esses caixa deixar no automático ele fica menos chato manda 3 skaters minha filha nossa tem dois ali ó precisamos mais um vai vim vai vim os skaters ainda não vai vim vai vim os 3 skaters agora dá para poder vim os 3 skaters maior gante agora 108 beleza 3 skaters agora é pagar né pegar a gente pegou e agora ela apagar petzinha de 12 dá para poder pagar aí ok continuo ligando continuo ligando isso 3 e bater pelo menos 10 ali não continuo ligando vai continuo ligando continuo ligando isso continuo continuo beleza continua não só continuo fazer a ligação show isso continuo isso garoto continuo fazer a ligação vou fazer uma ligação bacana aí poxa aí ó não dá para fazer dá para melhorar dá para melhorar vamos vamos ah mano nossa velho dá para poder pagar mais não pagou pouco demais quinhentos quatro pagou muito pouco dá para poder pagar mais e aí 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 o é para poder fazer uma ligação dá para continuar isso é isso eu vou pegar uma escarta aqui na de 20 vai ser lindo em e vamos firma descarta para nós a nossa mandou tudo ver Nossa, que ligação violenta Essa aí Uh, menina Nossa Nossa, essa aqui foi muito boa também Dá pra poder vir coisa boa agora Isso, nossa Nossa, pagou muito Nossa, pagou muito na ligação Dá pra vir uns skaters Nossa, tá pagando demais aqui na ligação Vai continuar, hein Nossa Top, top Isso, pode continuar à vontade Pode ir, não precisa incomodar comigo não Ó, pagou mais aqui na ligação Automática aqui Manual aqui do que Na automática lá, no bônus Manda os três skaters pra nós Nossa Vai continuar, filho Nossa Manda os skaters, manda Eita, complicado Nossa, tem dois skaters ali Manda os três skaters Uou Pagou muito aqui, ué Dá pra continuar pagando lindamente Isso Esquenta a cabeça comigo não Pode, isso Vai, pode continuar Pode continuar Isso, tranquilamente Esquenta a cabeça comigo não Não, tô de boa aqui Não, tô tranquilo Galera, ó Show de bola Fechou Aqui tá muito bom Entendeu? Voltei novamente aqui Pra 7,835 Nós começamos com 7,658 Infelizmente Não consegui, né Tá chegando ali Na faixa Dos oito mil ali Mas vamos deixar isso Pro próximo vídeo Tá, já tem 25 minutos De vídeo aqui Eu vou ver se eu edito aqui aqui para poder ficar menor tá mas é deu bom não saímos negativo estamos no positivo é o que importa vamos crescendo devagarzinho essa banca aqui ok então acompanhe os próximos vídeos aqui do canal aqui para gente poder tá tentando levar essa banca aí o mais alto possível que a casa que eu tô utilizando aqui tem me pago da forma correta certinho sem nenhum tipo de problema vou compartilhar com você tá aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixado é uma casa sem barrinha sem taxa de saco paga via pics de forma rápida e você já viu os comprovantes aqui na tela Beleza então deixa aquele like se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo lembrando que esse vídeo aqui é um vídeo de entretenimento tá então sempre coloque valores aí que valores que não vão te fazer falta tá bom então um forte abraço até nosso próximo vídeo falou tchau